Deus, é do jeito de Deus, é do jeito de Deus, do jeito de Deus é melhor, mas do jeito humano o irmão é pior Quero ouvir a igreja do Senhor, vamos lá! É do jeito de Deus, é do jeito de Deus Mais forte! É do jeito de Deus, é do jeito de Deus, do jeito de Deus é melhor, mas do jeito humano o irmão é pior Mais forte! É do jeito de Deus, é do jeito de Deus, é do jeito de Deus, é do jeito de Deus É do jeito de Deus te mostrar que o que não tem jeito ainda arrugiu Você concorda que é do jeito de Deus? Glória a Deus, vem forte no seu inteiro Que a parte de hoje, Deus vai trabalhar do jeito dele na tua vida Vamos soltar aí meu querido, Glória a Deus! Oh maravilha! Glória a Deus, aleluia! Todo mundo tem um jeito de agir e trabalhar Mas do jeito que Deus trabalha, não dá pra se comparar Tem coisas que Deus já fez, que do nosso jeito certo não daria Comparar o jeito de Deus com o jeito humano é até corrigir É do jeito mais pra ele, é do jeito de Deus, 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 é do jeito de Deus te mostrou que não tem jeito, ainda não tem jeito O menino foi levado, comida por cima de um dia E viu o povo de Deus do medo, com o gigante de vizinha Mas o menino foi chegando, do jeitinho que Deus queria E o hábito de molinha, sabia se não com sua vontade É do jeito de Deus, é do jeito de Deus É do jeito de Deus, é do jeito de Deus Do jeito de Deus é melhor, mas é do jeito humano e não é pior Deixa o jeito de Deus te mostrar que o que não tem jeito ainda é o jeito Quem sabe falaram que não tem mais jeito para o teu parente, não tem mais jeito para o teu filho Não tem mais jeito para o teu esposo Mas eu quero te dizer que o jeito de Deus vai dar o jeito dele, a vitória é sua Tem irmã que vai e chora, jejum e adeus e glória, pois o marido deve e dá um dedo Até 51, tem irmã que diz que entregou, para Deus é salva nada Mas quando Deus vai agir, a falta de paciência do mundo, a vitória é do jeito de Deus É do jeito de Deus É do jeito de Deus Erros é do jeito de Deus Deixe o jeito de Deus Te mostrar que o que não tem jeito Ainda não tem Sobre o que quer dizer, vou te dar Desde o dia até o primeiro Do jeito que o nosso Deus tem Diz que entrega tudo pra Ele Mas quer ajudar também Se você quiser vencer É do jeito de Deus É que tem que ser Deus não precisa te assustar Quem precisa dele Irmão é você, nosso bem É do jeito de Deus É do jeito de Deus É do jeito de Deus Do jeito de Deus É melhor, mas do jeito Quando o irmão vai é pior É do jeito de Deus 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 Deixa o jeito de Deus Te mostrar que o que não tem jeito Ainda não tem Deixa o jeito de Deus Te mostrar que o que não tem jeito Ainda não tem Deixa o jeito de Deus Te mostrar que o que não tem jeito Ainda não tem Manda que a luz é que Deus tem um prédio para ele, o Senhor vale para o Senhor, porque ele é fiel na tua vida, meu irmão, aleluia! Pois é maravilhoso!